Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao último webinar deste ciclo de webinars dedicado ao FEAMP, ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos. Eu sou a Ana Almeida, sou técnica de conservação marinha na Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, uma das oito ONGs que constituem a Pong Pesca, plataforma portuguesa de ONGs para a Pesca. Resolvemos organizar este ciclo de webinars dado que o próximo ciclo deste fundo está atualmente a ser discutido a nível europeu e achámos que era importante trazer um bocadinho esta discussão para o contexto nacional, convidando então uma série de convidados, de stakeholders de diferentes instituições para virem aqui dar o seu contributo. Tivemos elementos da Vigimari, tivemos um eurodeputado, elementos da academia, do setor e hoje, para terminar, temos Luís Sousa, gestora de Junto do Programa Operacional Mar 2020 em Portugal. Bem-vindo, Luís, e obrigada pela disponibilidade para estar connosco hoje. Para quem hoje é a primeira vez que nos ouve, o Luís fará uma apresentação para todos e os participantes poderão colocar perguntas por escrito, utilizando para isso o ícone da Q&A, das perguntas por escrito. Pedimos para se apresentarem, dizerem só o nome e de onde nos escrevem, por favor. Podem ir colocando as perguntas durante a apresentação, não faz mal, quando o Luís acabar a sua apresentação, depois eu e a Ana vamos ajudando aqui a dinamizar as questões colocadas e tentaremos responder a todos. E acho que é isso, a sessão dura entre as 14 e as 15 horas, pedimos desculpa aos que chegaram a horas porque demos aqui um compasso de espera, porque de facto tínhamos mais pessoas inscritas do que aquelas que estão online, por isso estávamos a ver se as pessoas ainda se juntavam, mas pronto, acho que agora chegou a hora e podemos então dar início ao último webinar. Muito bem, muito obrigado doutora. Bom, aquilo que eu me proponho fazer é apresentar uma breve descrição do programa e da respectiva estrutura, o ponto de situação da sua implementação, depois partilhar convosco algumas lições de experiência dessa implementação, que colhemos sobretudo num recente exercício de avaliação do programa, que está de rede disponível no nosso sítio da internet, e depois terminar deixando algumas perspectivas para o próximo vídeo de programação. Começando então pela descrição finita do P.O., penso que, imagino que todos os participantes neste webinar saibam que o Mar 2020 operacionaliza em Portugal o Fundo Europeu de Ação dos Marítimos e das Pescas. É um programa que tem uma dotação global de 508 milhões de euros, dos quais 392 milhões são fundo comunitário e os remanescentes 116 milhões são contrapartida pública nacional, portanto com origem no Orçamento de Estado. Este programa tem subjacentes duas políticas públicas, a política comum de pescas e a política marítima integrada, e está estruturado em seis prioridades estratégicas, tendo ainda um envelope financeiro consignado à assistência técnica aos vários organismos públicos envolvidos. Portanto, nós temos uma primeira prioridade estratégica que é dirigida à promoção de uma pesca sustentável, uma segunda prioridade estratégica dirigida ao desenvolvimento sustentável da agricultura. Temos depois uma terceira prioridade que basicamente envolve duas medidas que antes estavam sob gestão direta da Comissão Europeia e passaram neste quadro a estar sob gestão partilhada. Falo-vos em concreto do controle da atividade da pesca e da recolha de dados no contexto da política comum de pescas. Temos depois uma prioridade de quadros, que é uma prioridade muito particular na medida em que tem uma lógica diferente, está sendo uma lógica bottom-up e dirige-se ao desenvolvimento sustentável das comunidades pescatórias, tendo por objetivos aumentar o emprego e a coesão territorial. Temos depois uma prioridade 5 dirigida à indústria da transformação de pescado e, por último, uma prioridade 6 que está focada na implementação ou na conciliação de alguns objetivos da política americana integrada. Dizer-vos apenas que neste momento e após alguns dias certos de deputações financeiras que ao longo do curso fomos fazendo, a prioridade 1 e a prioridade 5 são aquelas que têm maior envelope financeiro alocado. Bom, deixem-me só dar-vos alguns exemplos, porque nós, enfim, sendo o convite da Pong, é inevitável falarmos de sustentabilidade ambiental e quero deixar-vos alguns exemplos e algumas medidas das várias prioridades que há pouco que elenquei, que efetivamente materializam esta preocupação com a sustentabilidade ambiental. Desde logo, na prioridade 1, a medida de apoio a investimentos a bordo de embarcações de pesca, em que nós apoiamos, por exemplo, investimentos que melhorem a seletividade das artes, que eliminem devoluções, evitando ao regime de capturas indesejadas, eliminem ou limitem impactos físicos e biológicos da pesca no ecossistema e no fundo do mar, ou que visem mesmo a emissão de poluentes ou de gasos no efeito estúpido. Ainda na prioridade 1, também na medida de proteção e restauração da biodiversidade, encontramos diversas ações elegíveis que visam exatamente materializar estas preocupações ambientais. Temos desde logo a possibilidade de apoio à recolha pelos pescadores de lixo marinho e de redes perdidas, que são responsáveis pela conhecida pesca fantasma. Apoiamos também a criação de reciclos artificiais destinados a proteger e revitalizar a fauna e flora marinhas, a gestão e restauração de zonas de natura, áreas marinhas protegidas e outros habitats especiais, reforço ao nível da sensibilização ambiental, a inserção para os pescadores, enfim, um conjunto de medidas também aqui. No âmbito da medida de apoio à inovação e conhecimento, apoiamos parcerias entre cientistas e pescadores. O objetivo aqui é garantir a partilha do conhecimento empírico e do conhecimento científico entre os pescadores por um lado e os vários interlocutores de um meio científico por outro, o que é fundamental desde logo para nós podermos ter este objetivo de sustentabilidade, também ambiental, mas não só, a econômica e a social. Depois, já na prioridade 2, eu focava-me na inovação na agricultura e nos investimentos produtivos também na agricultura. No domínio da inovação, podemos dizer que apoiamos métodos de acrícolas compatíveis com cidades ambientais específicas, a redução do impacto da agricultura no ambiente, a redução da dependência do consumo de farinha e óleo e de peixe, o bem-estar animal. Já nos investimentos produtivos, a introdução de sistemas e processos que permitam reduzir o impacto negativo no ambiente ou aumentar a eficiência da atividade em termos de recursos, melhorias ao nível da eficiência energética e investimentos em sistemas agrícolas fechados, aqui com a preocupação de minimizar a utilização de água. Na prioridade 5, que se dirige à indústria transformadora, estão sempre em cima da mesa preocupações, como seja a poupança de energia ou a redução também do impacto no ambiente, o que inclui também de resíduos, o apoio à transformação de carne de peixe comercial que não possa ser destinada ao consumo humano e também uma preocupação com o aproveitamento dos subprodutos desta atividade e temos ótimos exemplos deste aproveitamento. Uma empresa, por exemplo, que utiliza a pele de peixe para criar artigos como sapatos, malas, enfim. Temos parte de ideias, sempre tive ideias muito originais, dos nossos empresários e que nós temos apoiado com todo o gosto. Por fim, ao nível da prioridade 6, em particular, a medida que se dirige à melhoria do conhecimento do meio marinho materializa estas preocupações, depois à elaboração de plantas de gestão para a sustentabilidade de atividades humanas nas áreas marinhas protegidas, também ao nível da elaboração de estudos para a avaliação de condições e recursos necessários à instalação e confinamentos positivos de monitorização do ruído submarino e uma preocupação muito particular com a monitorização e caracterização do lixo marinho no litoral e determinação de bioindicadores para a monitorização desse mesmo lixo. Para falar de algo ainda mais concreto, deixe-me dar-vos 4 ou 5 exemplos de projetos, enfim, escolhi estes, como podia ter escolhido outros de igual importância, que nos parecem emblemáticos na medida em que têm uma especial preocupação com estas questões ambientais e até envolvem investimentos bastante significativos. Desde logo um primeiro projeto que envolve um investimento superior a 800 milhões de euros e que têm por designação pesca lúdica, portanto, têm como objetivo fornecer a distribuição ambiental gato e o impacto desta pesca em termos de intensidade e de utilização das nonas pesteiras. E isto não é, efetivamente, o menos. A pesca lúdica, o segundo setor, a pesca vai dizendo, tem um impacto relevante e, portanto, a DGRM tem aqui a preocupação de medir e caracterizar esses impactos. O projeto Restora 2020 tem como promotor a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e envolve um investimento superior a 600 mil euros e que visa por ter um mapeamento dos pulgamentos de uma espécie invasora na Reserva Natural Fiscal e do Tejo. Um projeto também fundamental, o projeto Med-Aves-Pesca, bem a propósito, tem como promotor a Sociedade de Portuguesa para o Estudo das Aves e tem por objetivo desenvolver e testar medidas para a redução de capturas acidentais de aves marinhas em aves-pesca. Um projeto também envolve investimentos em um investimento superior a 600 mil euros. Um projeto também muito relevante, neste caso, do IPMA, designado Sardinha 2020, tem por objetivo desenvolver um planestão para a pesca do sete, portanto, para o segmento da frota que se dedica à pesca dos pequenos colágicos e tem como ações previstas a identificação num conjunto de variáveis que permitam a caracterização deste estoque e a evolução do estoque, sobretudo de Sardinha, ao longo dos anos, por forma a conseguir-se desenvolver aqui um planestão e prevê mesmo o estudo da possibilidade de criação de sardinha em cativeiro, o que, dada a situação deste curso em particular, é visto não só cá dentro, mas lá fora, com muito bons olhos. Portanto, é um projeto também muito interessante. Depois, um projeto do CEIA, temos nos últimos dias ouvido falar bastante do CEIA por estar a desenvolver equipamentos de proteção individual e, creio que sobretudo, ventiladores para a resposta da pandemia do ano-19, pois o CEIA também tem aqui um papel importante nesta área do mar e tem apresentado projetos também muito interessantes nesta área. Um deles visa precisamente caracterizar o lixo marinho presente na água nos fundos, praias e organismos marinhos. É um projeto também com grande ambição, que envolve um investimento de cerca de 50 mil euros, e, para terminar, um projeto da Universidade do Algarve, também com investimento na ordem dos 500 mil euros, e que visa efetivar um plano de ação para salvaguardar as populações de cavalos marinhos na Rua Formosa. É também público que se trata de um espécimo que está ameaçado e importa salvaguardar a população de cavalos marinhos na Rua Formosa. A Universidade do Algarve com este projeto acaba por materializar essa preocupação e por querer dar resposta a esse problema. Em seguida, eu vou falar do ponto de situação na implementação do programa. Portanto, neste momento, o nosso ponto de situação está disponível no site, podem consultá-lo a todo momento. Neste momento, o programa registra uma taxa de compromisso de 80%, alcançados com aprovação de 4.583 candidaturas. Este investimento centra-se sobretudo na agricultura, na transformação e também nos portos de pesca. Em termos de taxa de execução, ou seja, de despesa incluída pelo programa e já certificada à Comissão Europeia, nós temos neste momento uma taxa de 36% do valor programado, 40% desse valor programado já foi transferido para os beneficiários e da dotação aprovada, 49% já foram pagos para os beneficiários. As prioridades 1 e 5 são aquelas em que se registram maiores taxas de execução. Dar-vos nota de qual é o panorama em termos de Portugal 2020. Como é que tem progredido o P.O.M.A. 2020 no contexto de Portugal 2020. A este propósito importa dizer que a execução do FEAMP iniciou 15 meses após o início da implementação dos restantes fundos. E tem seguido uma trajetória que é mais ou menos análoga ao fundo de Coesão. Podemos fazer um exercício simples, que é se nós nos situarmos no final de 2019 e recuarmos 15 meses, ou seja, a setembro de 2018, verificamos que todos os fundos, exceto o FEADER, tanto da agricultura, apresentam taxas que são inferiores à taxa de FEAMP, que então se verificava. Isto para vos dizer que, apesar de termos começado com um enormíssimo atraso comparativamente com os mais fundos do Portugal 2020, com os mais programas do Portugal 2020, temos vindo a acelerar a implementação do programa e em termos relativos estamos numa situação, diria que confortável. No contexto da União Europeia, nós temos, como vos dizia há pouco, uma taxa de execução de 36%, o que nos coloca dois pontos percentuais acima da média de execução dos vários Estados-membros, portanto, média da União, e acima de Estados-membros com envelopes financeiros comparáveis com o Norte. Fá-los em concreto da França, da Itália, da Espanha, da Grécia, da Polónia, portanto, esses países são aqueles que têm, efetivamente, envelopes financeiros substanciais comparáveis ao Portugal e, relativamente a esses, nós estamos numa posição cimeira. E, como digo, além do mais acima da média da União. Portanto, isto também nos dá algum conforto. Dizer-vos também que, neste momento, já está atingido 91% da regra N mais 3, ou seja, a regra que prevê a anulação automática de votação financeira, caso não sejam atingidos os objetivos de votação que nos são colocados. Portanto, neste momento, não temos especial preocupação com o cumprimento da regra, porque ela está substancialmente já cumprida. E dizer-vos também que esta regra sempre foi cumprida, portanto, em 2018 e 2019. Passando agora às ditas lições de experiência de implementação do mar de 2020. Como vos dizia inicialmente, estas lições de experiência que vos vou falar estão sobretudo assentos no exercício de avaliação do programa, que é recente. Uma das primeiras constatações dos avaliadores é no sentido que o P.O. é muito abrangente e diverte. E isto porquê? Porque envolve, efetivamente, quatro objetivos temáticos diferentes que congregam as três dimensões das agendas de crescimento europeu. A agenda do crescimento inclusivo, a agenda do crescimento sustentável e a agenda do crescimento inclusivo. Portanto, estamos, efetivamente, a falar de quatro objetivos temáticos no conjunto destas três agendas. Consideram também que é um P.O. sensível, na medida em que promove o equilíbrio e arbitragem entre competitividade das atividades e sustentabilidade dos cursos. E consideram que é um P.O. complexo, na medida em que abrange várias tipologias de instrumentos de financiamento, desde os clássicos apoios ao investimento, até aos apoios ao rendimento, seguros, programas de formação e apoios ao confinamento. Este apoio ao confinamento tem, sobretudo, a ver com apoio a entidades públicas, ao nível do controle da atividade da pesca e da repelha de dados, ao nível de medidas relacionadas com a organização comum de mercados e ainda de outras medidas relacionadas com a política maritana integrada. No que se refere aos stakeholders, das partes interessadas, dizem os avaliadores que há uma grande multiplicidade e diversidade de stakeholders envolvidos e, efetivamente, testemunha isso mesmo a composição do Comitê de Acompanhamento. Nós temos cerca de 70 entidades representadas no nosso Comitê de Acompanhamento. Consideram também os avaliadores que o modelo de gestão é algo densa e desconcentrado, com múltiplos organismos intermédios, organismos esses com experiência de níveis de capacitação diferenciados. Este elevado número de organismos intermédios deve, sobretudo, ao facto de os grupos de ação local da pesca serem também organismos intermédios. E estes diferentes níveis de capacitação também têm, sobretudo, a ver com estes grupos, porque há grupos que já têm uma experiência de anteriores quadros, quer na área do mar, quer na área da agricultura. Há, no entanto, grupos de ação local que são novos, que surgiram neste período de programação e, obviamente, não atingiram ainda o nível de capacitação e de maturidade daqueles outros. Já a pesca já começa a experiência mais longa. Depois, relativamente ao tema da gestão e acompanhamento, os avaliadores consideram que a concepção e as notações dos avisos de abertura de candidaturas têm vindo a ser adequados e têm sido, além de um aspecto, um esforço pela gestão do programa no sentido de adequar tanto quanto possível esses avisos às necessidades e às dinâmicas da procura do setor. Por outro lado, apontam também para a necessidade de simplificação e clarificação de procedimentos. Este é um tema que nós temos vindo a fazer, mas é um caminho que nunca está totalmente cumprido. Portanto, o caminho da simplificação e da clarificação de procedimentos é, em todos os programas de financiamento, um caminho a procedir nos vários períodos de programação, até porque muitas vezes se inicia um período de programação a falar de simplificação ou de maior simplificação e depois a nossa vivência diária nem sempre confirma essa maior simplificação dos procedimentos e de regra. Relativamente às realizações, resultados e impacto, até pelo ponto de situação que eu vos apresentava há pouco, verifica-se que o nível de compromisso financeiro é relativamente heterogêneo por prioridades e medidas e o desfazamento no arranque do P.E.O. também verificaram os avaliadores e exigiu a aceleração, sobretudo em 2017 e 2018, o ritmo de implementação. Desfazamento esse que, apesar de tudo, não há de comprometer o alcance das metas que nos estão colocadas para o final do período de programação. Portanto, damos aqui algum conforto, passa ao nível de compromisso e discussão alcançado de que temos condições para atingir os objetivos que estão colocados para o final do período de programação. Consideram ainda a propósito o mesmo tema das realizações e resultados, que o P.E.O. reúne meios financeiros, objetivas de gerar efeitos quantitativos relevantes sobre o desenvolvimento do negócio no setor da pesca e da agricultura. Consideram que as medidas implementadas, em particular no domínio das pescas, tendem a gerar, em termos relativos, efeitos qualitativos mais relevantes na maioria das condições de eficiência coletiva do setor do que no apoio direto ao investimento produtivo. Isto prende-se muito com algumas limitações do quadro regulamentar europeu. E as questões produtivas à igualdade de oportunidades consideram que surgem como relativamente neutras na operacionalização do programa, na medida em que a natureza e exigências do setor assim o determinam. Depois, constatam também que as preocupações relativas à sustentabilidade do esforço e do ambiente estão na base da concepção do programa, estão, de resto, na base da criação do fundo e estão presentes na implementação do mesmo, por múltiplas formas, como de resto, já vimos com os exemplos que os dei há pouco, quando passei em revista algumas das medidas do programa. Depois, também consideram que as generalidades dos apoios disponibilizados e limitações do programa decorrem do quadro regulamentar que têm na sua gênese preocupações relativas ao desenvolvimento sustentável. Os avaliadores apontam também para a necessidade de reforço da cultura de orientação para resultados. Aqui consideram necessário a contabilização e a contabilização de resultados, em concreto com os nossos negociários. acho-me que é necessário um maior comprometimento com o cumprimento desses indicadores e que este programa deve ser consequente quando os mesmos não sejam atingidos. E apelam também a que se promova uma articulação de objetivos, tipologias e intensidades de apoio com instrumentos de outros programas operacionais. sublinham ainda a necessidade de se fazer uma transição de uma lógica de controle das operações para uma lógica de efetivo acompanhamento. Este é também um caminho a fazer. Depois, focando-se, agora falando de recomendações mais específicas, uma em particular que se prende com o comitê de acompanhamento. considerarmos os avaliadores que terá de ponderar a inclusão no próximo período de programação de uma entidade, isto no comitê de acompanhamento, uma entidade mais dedicada ao conhecimento científico e ao desenvolvimento tecnológico. Bom, nós já temos o IPMA, que é o Laboratório de Estado de Perência, que tem por missão coordenar a investigação científica na área do mar, e que tem sempre no comitê de acompanhamento. No entanto, deve com certeza ser ponderada a inclusão de outras entidades de caráter científico ou tecnológico que possam aportar aqui novas reflexões, novos conhecimentos que tragam mais valia na implementação do PEO. Por outro lado, apontam também para a necessidade de refutarmos a intervenção do comitê de acompanhamento ao longo da implementação do programa. Bom, nós temos chamado os membros do comitê de acompanhamento a pronunciar-se no quadro das atribuições deste órgão. Queremos nós, sobretudo, os aspectos mais relevantes da implementação do programa, haverá, com tudo de sempre, espaço para nós reforçarmos estes mecanismos de participação e envolvimento dos vários tech-holders. Portanto, claro que sim, deve ser um tema em cima da mesa quando da preparação do próximo programa. Uma outra recomendação específica aponta para a necessidade de definição de planos de ação ou de intervenção específicos para as regiões autónomas. Quero dizer-vos a propósito que já no atual quadro começámos por definir dotações financeiras e indicativas para as duas regiões autónomas. Foi formalizada a atribuição de verbas em novembro do ano passado. Portanto, isso já se materializou no atual quadro. O que está perspectivado para o próximo é que haja uma maior definição daquilo que são verbas alocadas às regiões ultraperiféricas. Aquilo que nós queremos sublinhar a propósito deste tema é que devem sempre estabelecer-se mecanismos de flexibilidade que permitam a reafetação de recursos dentro dos três territórios, por forma a que nós possamos assegurar a integral aposeração de verbas. Porque efetivamente estamos confrontados com uma responsabilização centralizada na autoridade de gestão e, portanto, se houver alguma perca de dotação na alguma região, ela perde-se não para a região, perde-se para o programa, perde-se para o país e nós temos que ter, nós e as regiões autónomas, a necessária agilidade para promover aqui alguma reafetação de verbas que permita executá-las integralmente. Portanto, isto para nós é que constitui o desilízo da questão. Depois, uma outra recomendação específica, no sentido de reforçarmos no envolvimento da autoridade de gestão no acompanhamento dos projetos contratados. Nós aqui temos feito um trabalho, nós já garantimos a monitorização e acompanhamento das operações nas suas diferentes dimensões e fases. Acompanhamos os prazos, o cumprimento de prazos de início e de conclusão, as metas de instituição intercalar que nas grandes medidas de investimento sempre fixamos e, naturalmente, o cumprimento de objetivos também. Além do mais, os nossos organismos intermédios fazem eles próprios esse acompanhamento sobre a nossa supervisão e nós consideramos que seria fundamental criar-se um sistema de informação, porque nós iniciamos este período de programação ainda com candidaturas em suporte de papel e com as análises e decisões também em suporte de papel. Achámos que teríamos, precisosamente, que caminhar para a desmaterialização quer da submissão de candidaturas, quer do procedimento de análise e decisão e isto também nos vai permitir dar um salto em frente no acompanhamento das operações, na medida em que teremos outra possibilidade de aceder e tratar a informação e, num muito mais curto espaço que temos, de percebermos as correções ou alterações de rumo que temos que fazer. Portanto, vemos com bons olhos, naturalmente, esta recomendação. Como vos digo, temos vindo a fazer este caminho e este é um caminho que temos que aprofundar, com certeza, num próximo período de programação. Depois, uma outra recomendação que aponta para a maior intervenção dos OIs, dos órgãos de intermédios, numa fase prévia de mobilização de procura, de mobilização de procura qualificada, melhor dizendo. Nós consideramos que é fundamental, porque, efetivamente, nós o que queremos é, tanto quanto possível, apoiar operações que materializem os objetivos que estão na base do programa e na base do FEAM. E isto deve ser visto com particular acuidade, especialmente ao nível da atual prioridade adequada, que está focada no desenvolvimento local de base comunitária. E porquê? Porque, além daquela que é a estratégia do programa, existem estratégias de desenvolvimento local das comunidades pescatórias que têm que ser executadas, têm que ser implementadas. E, portanto, se houver, numa fase prévia, uma mobilização de procura qualificada que permita assegurar melhor a concretização dessas estratégias de desenvolvimento local, tanto melhor. E aí, os grupos de ação local da pesca têm um papel fundamental. Depois, os avaliadores retornam ao tema da simplificação administrativa. É óbvio que, como se dizia há pouco, é um caminho que tem que ser continuado. Nomeadamente, ao nível da verificação de momentos de despesa, há um caminho longo a fazer no sentido da simplificação. Há sempre a hipótese de introdução de cultos simplificados, de over-heads. Deixem-me dizer-vos só que a adoção de cultos simplificados, apesar da designação de cultos simplificados, não é muito simples, na medida em que implica a construção de tecnologias complexas, com força de dados históricos e modelos estatísticos e matemáticos, e tudo isto tem que ser verificável e verificado pelas entidades inspectivas, pelas entidades que nos auditam. Nós aqui vimos num dilema, que era ou dedicarmos-nos a acelerar a instituição do programa com as armas que tínhamos, com as regras que tínhamos, ou avançarmos para um modelo alternativo, que não foi inicialmente previsto, que envolvesse o recurso de cultos simplificados. Sendo que esta alternativa era necessariamente morosa. Hoje nós decidimos focarmos na otimização do programa com as armas que tínhamos, não descurámos, no entanto, esta possibilidade da adoção de cultos simplificados. A regulamentação comunitária prevê que, em alguns casos, nós podemos adotar aquilo que se chama de taxas fixas, o que dispensa a construção destes modelos estatísticos complexos. Fizemos essa abordagem, não encontramos receptividade da parte dos stakeholders e, portanto, não vimos grande vantagem em abordarmos essa alternativa ainda neste quadro. De qualquer forma, deve ser claramente um assunto em cima da mesa na preparação do próximo quadro, a par de todas as demais simplificações que se possam introduzir, quer em termos de procedimentos, quer em termos de regras, porque muitas vezes os procedimentos são tão complexos quanto as regras do quadro regulamentar o exigem. Portanto, eu acho que este exercício de simplificação deve, obviamente, iniciar pela simplificação tanto quanto possível, pela flexibilização possível das regras comunitárias que vamos ter que pôr em prática. Depois, consideram ainda os avaliadores que devemos considerar elementos valorizadores na integração das mulheres e pessoas com deficiência em atividades específicas do setor. Bom, este é um exercício, foi um exercício, é uma avaliação que nós já fizemos no atual período de programação, portanto, das áreas onde as dimensões de igualdade e de género e integração de pessoas com incapacidade ou deficiência pudessem ser contempladas. A proposta de critérios de seleção que nós levamos ao nosso Comitê de Acompanhamento mais recentemente, que visa o apoio a novos agricultores, já refletem esta dimensão, mas entendemos, sobretudo, que este é um exercício que deve ser refletido na preparação do próximo período de programação. Terminaria, então, com algumas perspetivas para o próximo quadro. Bom, nós aqui, este é um tema mais fácil de abordar por um lado, porque não há muito ainda que se possa dizer sobre ele, mas é sempre um tema que, do ponto de vista teórico, é complexo. Dizermos, desde logo, aquilo que, presumo que todos saibam, temos aqui ainda uma grande incerteza face ao próximo quadro. Temos ainda uma negociação em curso em relação ao quadro financeiro plurianual e agora, neste contexto de pandemia de Covid-19, já está colocada em cima da mesa a possibilidade de haver um plano de transição, ou seja, não haver uma descontinuidade entre o atual período de programação e o próximo, não haver um gap. Isto já aconteceu em anterior período de programação com a agricultura, tanto quanto sabemos o regulamento da agricultura já prevê esta possibilidade, ou a proposta do regulamento já prevê esta possibilidade de transição, parece que está agora em cima da mesa para os demais fundos, que é ante incluído, vamos ver como é que termina esta discussão. Outra questão que temos que nos focar este contexto de pandemia, porque também traz novos desafios e nos impõe um contexto atípico, se deve ser acompanhado uma nova ambição ao nível do desenho do próximo quadro. Enfim, vamos ver se isto tem algum reflexo substancial ou não na proposta do regulamento base do novo FED. O que é certo, porém, é que a proposta do regulamento que está em cima da mesa até o momento dava de alguma forma continuidade às principais linhas programáticas já iniciadas no atual período de programação em termos de gestão partilhada, portanto, entre os Estados Membros e a União. E dava continuidade a estas linhas programáticas com um plus, ou seja, com um recurso de responsabilidade barra flexibilidade para os Estados Membros. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente que a proposta do regulamento FEAM para o período de programação de 2021-2027 prevê domínios temáticos e não estão previstas concretamente medidas de apoio, o que deixa margem aos Estados Membros para, no quadro das políticas públicas que informam este fundo e atendendo à sua especificidade local, definirem, desenharem as medidas que melhor respondam aos objetivos, aos seus objetivos de política pública. Portanto, esta maior flexibilidade está em cima da mesa, está expressa na proposta do regulamento que até ao momento temos, vamos ver como é que terminamos. há no entanto neste processo negocial várias questões específicas do setor da pesca e da agricultura que subsistem e com isto termino. Dizer-vos que o que está perspectivado na atual proposta é que os apoios ao setor da pesca e da agricultura sejam postos de equação tal como os apoios à economia azul. A economia azul surge aqui no atual quadro de forma ainda relativamente mitigada ao nível da prioridade 6 com relação com a política marítima integrada, mas temos aqui um novo desafio no setor a que devemos responder que tem a ver com estas novas áreas da economia azul. Portanto, há aqui uma tensão entre aspas entre os apoios tradicionais à pesca e à agricultura e os novos apoios no âmbito da economia azul que é claramente se temos que é uma temática que é claramente que temos que estar responsável. Depois o tema dos abatos de embarcações, portanto das situações definitivas de embarcações das atividades da pesca, que é desculpa, foi novamente colocado em cima da mesa pela Comissão Europeia, está a partir da proposta do regulamento. Nós consideramos que além desta medida deve estar também contemplada a possibilidade de apoios a paragens temporárias da frota, até porque essas paragens até agora têm estado intimamente relacionadas com a preservação dos puros. Normalmente os apoios à frota, à paragem da frota, exigem garantir a sustentabilidade dos puros salientes e portanto nós entendemos que esta possibilidade deve continuar o destino do próximo quadro e até com alguns ajustamentos, com alguma flexibilização relativamente ao que temos no atual quadro. Também está colocada a hipótese de haver apoios sobre a forma exclusiva de instrumentos financeiros para o setor da agricultura. A experiência que nós temos em relação com o setor diz-nos que muitas empresas de agricultura ainda terão alguma dificuldade no relacionamento com instituições financeiras. Portanto, entendemos que se a opção for pela exclusividade de instrumentos financeiros enquanto modalidade de apoio à agricultura, isto não vai permitir o cumprimento dos objetivos que se perspectivam para esta área porque grande parte das empresas possivelmente não terão condições para usufruir de apoio nesta modalidade. De resto, a mesma questão se coloca ao nível da indústria transformadora. Ao nível da indústria não será assim tão evidente que há uma dificuldade generalizada de acesso a entidades e instituições financeiras mas haverá com certeza ainda muitas empresas com algumas dificuldades nesse acesso e portanto o que era desejável é que houvesse no mínimo um listo de subvenções barra instrumentos financeiros. Depois, temos uma frota de pesca e população ativa na pesca profundamente e visíveis. Quando nós falamos em modernização e inovação na frota de pesca isso não é compaginável com a idade que as embarcações têm. Nós temos maioritariamente embarcações em madeira com uma idade efetivamente muito elevada superior em média a 30 anos e depois também não é compaginável a realização de alguns investimentos com fortes restrições que resultam do regulamento comunitário no que respeito ao aumento da capacidade de pesca. Aqui, obviamente, não punhamos o aumento do esforço de pesca mas há investimentos que são absolutamente essenciais que não envolvem aumento do esforço de pesca que não envolvem o aumento da capacidade de armazenar o peixe e que dessa perspetiva deveriam ser apoiados e nós temos mesmo no atual quadro fortes restrições a esse tipo de apoio a esse tipo de investimento. Por outro lado, outros investimentos que são hoje vistos como mera manutenção são absolutamente essenciais em matéria de segurança como seja nas embarcações de madeira a calartagem e repregagem das embarcações. Portanto, também o conceito de operações de manutenção e de respectiva elegibilidade e não elegibilidade deve ser repensado no próximo quadro. Depois, também, os níveis de apoio designadamente ao ingresso de jovens pescadores na atividade que é simplesmente o apoio mais baixo que nós temos em termos de percentuais no atual quadro e, portanto, se nós queremos rejuvencer a população ativa na pesca temos que dar um sinal e esse sinal passa por apoios mais significativos do que aqueles que temos no atual quadro. Conclusões. Enfim, em jeito simples, à partida, tudo indica que se manterão as possibilidades de apoio no quadro do próximo FEAM a ações relacionadas com a preservação dos ecossistemas, com a sustentabilidade ambiental, tudo indica que isso estará ao nosso alcance porventura até com maior flexibilidade no nível do desenho das medidas. Em todo o caso, o alcance dessas medidas dependerá sempre das regras gerais de elegibilidade que verem a constar da versão final do regulamento base e, naturalmente, do equilíbrio que se consiga ou se estabeleça entre a competitividade do setor e a sustentabilidade ambiental, sendo certo que competitividade só pode ser alcançada com sustentabilidade, essa não é apenas uma opinião da autoridade de gestão, é uma opinião generalizada que os próprios avaliadores constataram na explicação que fizeram aos vários stakeholders. E pronto, com isto termino, espero não ter sido demasiado maçador e fico ao vosso expor para me colocarem as questões que entenderem e espero estar à altura dessas mesmas questões que consiga responder. Muito obrigado. Obrigada, Luís, certamente que sim. Muito obrigada, foi uma apresentação muito completa, muito esclarecedora. Temos aqui algumas questões e vamos já avançar para elas rapidamente para que conseguimos acabar nos próximos 15 minutos, no máximo. Eu percebi que o Luís respondeu aqui a esta questão que foi colocada durante a sua apresentação, mas eu vou só ler porque os participantes não conseguem ler a pergunta e assim fica claro e se o Luís quiser acrescentar alguma coisa poderá fazê-la. A pergunta é do Pedro Emílio da agência Lusa, que está a ver-nos e pergunta, segundo o último bulletin dos fundos da União Europeia com a informação reportada até a final de março, o mar 2020 está entre os programas operacionais com o maior nível de execução, 32%, no último ano para a aprovação de projetos. É que se deve a esta execução e cumprindo a regra que o Luís falou do N mais 3 será possível executar na totalidade o programa. Quer acrescentar alguma coisa? Luís? Não, efetivamente nós temos, como de resto, como eu vos dizia, não são palavras nossas, são palavras dos avaliadores, nós em função da taxa de compromisso que já alcançámos e da execução que temos, eles perspectivam que nós teremos condições para cumprir em pleno os objetivos do programa. A regra da anulação automática tem vindo sucessivamente a ser cumprida, mesmo este ano está já substancialmente cumprida e portanto isto não suscita preocupação. Obviamente o que estamos a fazer para acelerar ainda mais a execução do programa porque não no descanso o facto de no contexto da União Europeia estarmos numa posição destacada nós queremos chegar ao 100% de compromisso o quanto antes e queremos obviamente encontrar a forma de executar em pleno este programa. É para isso que estamos a trabalhar. E o Luís falou em 36% de execução só para confirmar é final de abril ou no início de maio está a perguntar também o Padre Emílio. Final de abril final de abril nós fizemos eu não sei se já está recletivo na plataforma da DG Regio mas nós fizemos recentemente uma certificação de despesa que já está recletida nestes dados que desavancei e efetivamente são 36% mas eu creio que já está recletivo porque no site region data já estará já estamos dois pontos percentuais acima da média da União que eu creio que é 34% portanto isso já estará recletido nesse nesse apuramento estatístico da Comissão. Ok obrigado Luís pela apresentação foi de facto muito completa sobre sobretudo sobre também aqui um resumo do programa operacional que agora chega ao final porque as últimas os últimos webinários se calhar focaram-se mais no próximo ciclo também se foi bom para as pessoas agora terem este apanhado do P.O.M.A.R. 2020 eu coloco aqui uma pergunta da Joana Andrade da CPEA e vou ler diretamente obrigada Luís pela clara e informativa exposição sobre o P.O.M.A.R. 2020 gostaria de colocar uma questão sobre a abertura da medida proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas marinhos da P.O.M. que estava prevista segundo o calendário de avisos para abrir em novembro de 2019 mas não chegou a abrir será que ainda está prevista a abertura desta medida no âmbito do atual P.O.M.A.R. e se me permite coloco já uma pergunta minha e assim o Luís pode responder às duas que é como é que estão a ser utilizados os fundos do Mar 2020 para a minimização do impacto da pandemia do Covid-19 se nos pudesse dar também uma breve explicação sobre isso bom relativamente à proteção e restauração da biodiversidade ou qualquer outra medida eu neste momento não posso avançar a informação muito concreta porque nós temos ainda portanto a nossa preocupação agora é tanto quanto possível dar resposta a esta situação pandémica e isso obriga a que nós canalizemos as disponibilidades financeiras que ainda temos para medidas que venham a resposta à pandemia só depois de termos uma perspectiva mais concreta porque há observação do setor ao nível dessas medidas específicas de resposta ao Covid-19 é que nós vamos ter condições para perspectivar aberturas ao nível das medidas típicas do programa portanto não posso dar-vos informação concreta ainda sobre eventuais reaberturas próximas relativamente às medidas de resposta ao Covid-19 nós lançámos além daquelas que são conhecidas desde logo a linha de crédito que foi criada para assegurar com maneia às empresas do setor essa não tem origem no Mar 2020 mas é uma medida dirigida ao setor especificamente o Mar 2020 lançou um aviso um primeiro aviso cujo prazo de apresentação de candidatura já terminou que é dirigido a apoio no âmbito dos investimentos a bordo dos portos de pesca da agricultura e da transformação e basicamente para a aquisição de EPIs de teste de diagnóstico de contratação de serviços de desinfecção portanto tudo aquilo que de acordo com aquilo que foi perspectivado pelo governo globalmente para a retoma das atividades económicas e em particular pela Direção-Geral de Segunda em termos de medidas públicas a tomar esta foi a nossa base no fundo é o que eu quero dizer e procuramos na medida do possível dar resposta a essas necessidades de investimento deste vários subjetores tivemos já como digo este aviso já encerrou tivemos 48 candidaturas se não falha a memória num investimento muito significativo creio que na ordem dos 2 milhões de euros mas perdoem uma imprecisão porque estou a falar de memória que não foi o caso creio que na ordem dos 2 milhões de euros estamos a perspectivar um lançamento de uma segunda fase desse mesmo aviso previsivelmente dirigida a beneficiários que ainda não tenham usado estes apoios ao abrigo do primeiro aviso a recente revisão do regulamento STM também abriu a possibilidade de haver apoio à associação temporária da defesa de pesca portanto esse há de ser com certeza um uso muito e com ação mas também relativamente a isso só a nossa tutela é que poderá avançar informação mais concreta eu não a tenho mas do lado da Comissão Europeia do lado da União foi colocada essa hipótese em cima da mesa eu vos posso dizer no momento a propósito de medidas concretas que se posta ao Covid mas presumo que nos próximos dias haverá novidades nessa matéria Ok, obrigada temos aqui também outra questão de um colega nosso do Gonçalo Carvalho uma questão porque a ligação falhou só acrescentar porque enfim ficou com uma informação mais completa no caso nós demos a possibilidade de as organizações do produtor da pesca também elas apresentarem no âmbito daquilo que se chama planos de produção e comercialização investimentos que visem dar resposta à pandemia portanto por essa via também pretendemos chegar a um universo ainda mais alargado de operadores do setor neste caso associados dessas organizações do produtor portanto também isto está a ser tanto quanto se o receber concretizado das organizações do produtor com o apoio do Marcos sobre o projeto pesca lúdica que o Luís falou penso que logo no início da apresentação gostava a dar exemplos nós não conseguimos apanhar a entidade que está a promover o projeto que estava a falhar um bocadinho a ligação pode dizer-nos qual é? Direção-geral de recursos segurança e serviços marítimos EGRM EGRM ok não tínhamos percebido também aqui uma outra questão sobre se tem informação disponível sobre que montantes foram atribuídos a projetos e ações relacionadas com o controle da monitorização das pescas e das áreas marinhas protegidas tem essa informação ou não podemos ir buscá-la? Eu não tenho essa informação de memória mas ela é facilmente consultável no ponto de situação que nós temos publicado no nosso site nós temos as aprovações não só prioridade a prioridade mas medida a medida e portanto lá é consultável o nível de compromisso que nós temos na medida de controle da atividade da pesca Ainda sobre os mais recentes desenvolvimentos ontem o ministro do Mar foi a uma audição na Assembleia da República na Comissão de Agricultura e Mar e o FEMP foi abordado o futuro FEMP dentre vários outros assuntos e o ministro falou de um grupo de influência citação mesmo para intervir nas negociações do próximo fundo sabe alguma coisa sobre este sobre este grupo de influência será algo semelhante a uma comissão de acompanhamento ou será um outro grupo ou ainda não sabe essa informação Essa é uma questão que tem que interessar ao senhor ministro que soube é que pode dar detalhes sobre o tema Ok, ok Iremos fazê-lo Quais aí alguma pergunta Ana? Sim, se eu puder avançar aqui com mais duas perguntas uma era há bocado sobre que eu perguntei sobre os fundos do Mar 2020 para a minimização do impacto do Covid-19 queria acrescentar a isso e também há a questão de não haver a perspectiva de abertura ou não de novos avisos se as verbas para a minimização do Covid-19 foram retiradas a que prioridades ou se isso implicou movimentações de verbas entre prioridades para já para já não para já não portanto aquilo que está em curso foi feito com o recurso a verbas que não exigiam mobilização inter-prioridades portanto está dentro da margem de flexibilidade que nós temos dentro das medidas de poder Mas está prevista essa mobilização inter-prioridades? Depende em função das medidas que haja necessidade de implementar poderá haver essa necessidade não está ainda concretizada Ok E aqui ainda mais uma questão que é em relação a que para mim foi uma novidade a questão que abordou no final da apresentação sobre o próximo quadro poder não ter haver um plano de transição entre os dois programas operacionais uma coisa mais contínua e também uma maior flexibilidade dos Estados-membros definirem as medidas a nível nacional e a minha questão é se depois essa definição das medidas a nível nacional será-se feita no enquadramento do comitê de acompanhamento ou não? Ou essa definição a nível nacional das medidas do próximo ciclo se será feita só a nível da tutela e da administração ou acompanhada no comitê? Eu creio e isso com certeza não há de ser apenas a panagem do atual governo mas as medidas desde logo o desenho dos programas são feitos em diálogo com as várias partes interessadas e portanto com certeza que não deixará de ser assim na preparação do próximo quadro devo dizer no entanto que já houve nessa preparação do próximo quadro uma auspitação de vários stakeholders portanto já há longos meses eu creio que o governo promoveu essa auspitação imagino que ainda possam existir iniciativas dessas especialmente quando estiver mais concluído por um lado o quadro financeiro plurianual por outro lado o regulamento básico do próximo FEM portanto há de ser de haver alguma articulação quando eu vos dizia que é previsível que haja maior flexibilidade para os Estados Unidos desenharem as medidas mais à medida para a expressão das suas necessidades específicas efetivamente é o que resulta da proposta de regulamento da comissão portanto parece portanto estão definidos objetivos temáticos e não estão concretizadas medidas de apoio agora essa maior ou menor flexibilidade ou margem de manobra dependerá daquilo que for o menor ou o maior ou menor espartilho das regras comunitárias que querem ser aprovadas porque há de haver com certeza determinadas balizas venham a ser fixadas e é em função dessas balizas que nós teremos mais ou menos margem para adequar as medidas às necessidades do setor Ok Ana tens mais alguma questão? Sim temos aqui uma última questão e depois a seguir terminamos vai aqui Tenho mais uma se for possível É? Pronto se calhar vou para esta e depois tu então terminas Ana Está bem Ainda aqui ao encontro daquilo que foi a última intervenção quase a última intervenção que o Luís fez sobre uma questão que é muito cara às ONGs e nas quais tipicamente estamos em lugares diferentes é sobre a noção dos subsídios prejudiciais como nós entendemos A Joana Andrade pergunta sobre o próximo FEMP as ONGs principalmente mas também a nova Comissão Europeia estão bastante preocupadas com a questão dos chamados subsídios nocivos associados à capacitação das frotas a questão é se deve ser o FEMP tratando-se de fundos públicos a financiar estes investimentos de maioria das frotas que são de natureza em interesse de económicos privados pois isso pode pôr em causa a sustentabilidade dos estoques e recursos da pesca que deve ser uma prioridade e de interesse público A burning question Bom eu creio que o tema que está em equação não é a possibilidade de apoio ao aumento do esforço de pesca eu creio ter deixado isso bem vincado o que está em causa é a possibilidade de nós apoiarmos investimentos que pese embora que não aumentando o esforço de pesca de acordo com as regras atuais apesar de tudo não são permitidos portanto é uma questão mais conceitual porque eu vou-vos dar exemplos concretos há possibilidade de nós apoiarmos por exemplo a melhoria da hidrodinâmica dos cascos dos navis a implantação de bolvos de peroa um bolvo é uma peça geométrica colocada na peroa do barco obviamente que não se corre daqui nenhum aumento da capacidade de pesca ou de armazenar o peixe mas como há um aumento da arqueação da embarcação no atual quadro nós ou seja só podem fazer esse investimento com apoio do mar 2020 se houver uma redução da arqueação aluguz na embarcação ou seja para implantarem um bom basicamente teriam que cortar um bocadinho da embarcação para não haver aumento da arqueação bruta quer dizer parece que isto faz pouco sentido e este é um exemplo entre muitos que posso dar por exemplo uma zona descoberta a zona do governo da embarcação se porventura for colocada uma cobertura é criado um espaço fechado ao criar-se um espaço fechado aumenta a arqueação da embarcação mas isto é para a proteção dos profissionais relativamente às intempéries não é para criar uma área de porão uma área de armazenamento de pescado isto nada tem a ver com o aumento do esforço de pesca ou aumento da capacidade de pesca mas efetivamente aumenta a arqueação e aumentando a arqueação pois está fortemente limitada no atual quadro portanto são estas questões que merecem ser olhadas com outros olhos e não a questão de seguir a contribuir para o aumento do esforço de pesca não é isso que está em relação pois aquilo preocupa mais as ONGs neste aspecto e nós temos debatido muito este assunto nos últimos tempos é precisamente que por vezes o controle não é suficiente não existiam os recursos suficientes para efetivar um controle a 100% e seria sempre impossível por isso é que e é daí que vem esta nossa preocupação e como disse já é antiga Ana queres terminar? na verdade a minha pergunta era sobre este tema já está respondida ia perguntar exatamente como é que depois garantíamos que estes subsídios não fossem usados como em tempos de formas a que levam a um aumento do esforço de pesca por isso já está respondida podemos terminar também já são 13 e 6 Sim, dois minutos depois foi quase quase o tempo pronto então acho que podemos terminar muito obrigada Luís pela disponibilidade sei que devem estar com a agenda preenchidíssima com os ajustes agora por causa da Covid mas agradecemos achamos que é muito importante ter toda a gente representada e foi muito esclarecedora a sua apresentação muito obrigada a quem participou e a quem fez perguntas ajudaram aqui a dinamizar esta sessão esta sessão foi gravada foi a última nós iremos disponibilizar no nosso blog como temos feito com todos os outros webinars esta foi a última sessão deste ciclo não invalida que mais tarde nós organizemos um outro ciclo do webinar sobre outro assunto também achamos que seja tremendo mas queria agradecer a todos os que participaram desculpem tinha aqui o barulho em casa a todos os que participaram e até à próxima Muito obrigado a todos Obrigada Luís e obrigada a todos os participantes e até breve a continuação de todos os participantes Obrigada Adeus E aí E aí O que é isso?